GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E esse não é essa! Composição dele, Jeff Poeta e meu parceiro Alisson Marquinhos. Quer saber como é que eu faço esse híbrido? Está pra cima, bebê. Que doideira, né? Falei que não era pra se apegar Eu não queria minha paixona Mas deu erro no sistema Pois é De repente fiquei cego de amor Caí na brincadeira que meu coração criou Já vi que isso tinha cheiro de problema What is love? Lady, don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me What is love? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more E pra cantar comigo, meu parceiro Alisson Marquinhos. Porra de qualidade, deixa comigo, meu parceiro Alisson Marquinhos. E doideira, né? Que doideira, né? Eu te falei que não era pra se apegar Eu não queria, foi me apaixonar Mas deu erro no sistema Mas deu erro no sistema Oh 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 Olha aqui eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Elas tão jogando fácil, doce maliça daquele reitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Elas tão jogando fácil, doce maliça daquele reitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce divisão, sobe divisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Deixo de prisão, subo de prisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Bora galera, bota TSK, pumei acessórios Galera, bota revida com vocês Bora meu parceiro Renanzinho, cavador forrozeiro Olha que eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Elas tão jogando fácil, doce malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser só jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Elas tão jogando fácil, doce malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser só jogão Desce de prisão, sobe de prisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço de prisão, subo de prisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço de prisão, subo de prisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço de prisão, subo de prisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Galera, bota aqui de iPhone Para meu parceiro azul, roxa Ei, que estourou Vai Bora, madrão e negrão Beija na ponteira Vem cá Em nome de Maragall Produções A banda do Ianzinho tá aqui, pai Quer swing no paredão? Rasta pra cima Pra tocar no paredão, rasta pra cima Forró, rasta pra cima, o filme Vem no de Maragall Produções A banda do Ianzinho tá aqui Bora pro meu parceiro Emmanuel Soares, divulgações Hoje eu tô preparada pra mostrar um vício meu Peguei na tua foto, a cobra apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Tua cobra apareceu Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal E vai descer e subir com a tua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal E hipnotizar com a tua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal Bora meu parceiro Arnoldo C.B.S Bora no Criamix É o nome dele Bora meu parceiro Lázaro do Camarão Galera, bom de jaguar O ano tá comigo Olha, pega, olha o suíto Hoje eu tô preparada pra mostrar um vício meu Eu peguei na tua fota A cobra apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Tua cobra apareceu Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal Descer e subir com a tua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a tua tcheca fatal Ou vai descer e subir com a tua tcheca Ela vai hipnotizar pra tua checa fatal Descei e subi pra tua checa fatal Vai hipnotizar pra tua checa fatal O som Bora meu parceiro Jardão de Vugações Barbearia, dois irmãos Bora meu parceiro Geraldo Bora Josimar Ei, que estourou? Vai, vai Olha o pegadão de suíra Bora meu patrão Henrique Viz Gravando tudo ao vivo Tem ele, Maragal Produções Arnoldo Cidês Pega fogo Pra tocar meu paredão Rasta pra cima Rasta pra cima, bebê Ha, ha Bambi empatou na Lídia Viaja veículos O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Esse é o seu Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Dá uma treinidinha Então olha quem chegou Chegou Lucas Cantou Com a nova sensação Pra tocar no paredão Chama as amigas Que vai começar a festa E todo mundo O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer, o que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma dinadinha, 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 dá uma dinadinha. Bora magão, bora negão, quer swing? Pega na botega, meu véi. Vem caporrozinho, bora meu parceiro, o Vaso Rocha, diga em fone. O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer, o que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer. Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão. O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer, o que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer. Então olha quem chegou, chegou o Lucas cantou Com a nova sensação que vai tocar no paredão Chama as amiguinha, vai começar a festa E todo mundo obedecendo o Alex, o que a Alexa mandar Todos vão fazer o que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que a Alexa mandar Todos vão fazer o que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma enginadinha Bora meu patrão de onde eu sou de Eita estourou O Lava Jato Poli de Itacomilo O nome dele é Aló Bora armazém da gelada Pra tocar no paredão Faça pra cima Que a suíca o paredão Então rastra pra cima A banda do Yeozy chegou Vem não te parar Cheguei no baile da Colômbia Tinha uma novinha lá Depois de várias bebedeiras Teve logo tchacachá Levei ela pra casa Me chamou Foi de gostoso Fui logo no rido dela E berrei o seu pescoço Fui logo no rido dela E berrei o seu pescoço E ela me falou assim ó Seu gostoso Seu gostoso 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 Gostei da você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soco Botando tudo na tua chachota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Na minha piroca Na minha piroca Gostoso Gostei da você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soco Botando tudo na tua chachota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Na minha piroca 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 Bora galera Bota a Bia Carlinhos Barbearia Tava está comigo Bora meu parceiro Galera Bota a Forclay Bora meu parceiro Cid Pente estourou Cheguei no vale da Colômbia Tinha uma novinha lá Depois de várias bebedeiras Teve logo tchá 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 Levei ela pra casa Me chamou Foi de gostoso Fui logo no ouvido dela E berrei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela E berrei o seu pescoço Ela me falou assim ó Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de quatro Na minha cama gritando bota Pedindo soca Botando tudo na tachochota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Na minha piroca Na minha piroca Gostoso Seu gostoso Gostoso é você de quatro Na minha cama gritando bota Pedindo soca Botando tudo na tachochota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Rebole e chota Na minha piroca Na minha piroca Colocado no paredão, rasta pra cima Rasta pra cima Olha meu parceiro, o Wilson C10 de São Paulo Tiago C10, Diego C10, o moral tá com medo Olha então para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, aqui já fiquei com você Tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha, vem fazer o que eu mandar Eu quero o renovinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cacereca devagar Eu vou sentar, cacereca devagar Vai botar, botar, soca, vai penetrar Vai botar, botar, soca, vai penetrar Vai botar, botar, soca, vai penetrar Bora paredão, J.M. Limboeiro do Norte Eita, estourou! Toca, salve a publicidade Olha a pegada, olha o suíto Olha então para de frescura e vem pra cá dançar Então para de frescura e vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que já fiquei com você E tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá novinha, vem fazer o que eu mandar Eu quero o renovinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, cacereca devagar Vai botar, botar, soca, vai penetrar Vai botar, botar, soca, vai penetrar Vai botar, botar, soca, vai penetrar Eu vou tentar, cacereca devagar Eu vou tentar, cacereca devagar Ui, bota, bota, soca Pode penetrar, ui, bota, bota, soca Pode penetrar, ui, bota, bota, soca Pode penetrar Vai no dia, amigas Bora, meu parceiro Milênio Desair Bora, meu parceiro Lázaro do Camarão Galera, a voz de Jaguarona tá comigo Agora, do Ionzi Forró, rasta pra cima Ei, misturou Vai, vai Bora, gordinhas estruturas Pra tocar no paredão Rasta pra cima Que é suíde, filho Forró, rasta pra cima O que vai, ei Vem do Timaragol, produções A banda do Ionzi, vai Bora, meu parceiro Vai, eu travações Olha, papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Disse meu filho onde foi que tu entrou Papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe Olha, papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa É cinco da manhã Papai, me ligou Meu filho onde foi que tu entrou Papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça Olha, papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, nem vim Foi engarrafamento A cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Bora, web, rádio, mais top Meu parceiro Atila CED Toca o rastro pra cima aí, meu bem Toca, salve a publicidade Vai com gravações Olha, meu parceiro Z Top Produções Galera boa da Forplay Meu amigo Sid Bora, lelê Barbearia tá lá Pra tocar no paredão Faça pra cima Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você nunca me amou, enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, nem me diz que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Rasta pra cima falando de amor E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você nunca me amou, enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, nem me diz que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Fala galera, bota RC placas Bora meu parceiro Juan Bora meu parceiro Michel Viagens O moro de Jaguaruana tá comigo Cachorro Cachorro